Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika Antes de ver esse vídeo, mete o machado no like Se inscreva no canal, ative as notificações E compartilhe o vídeo com os amigos, beleza guerreiros? É rapaziada, ontem dia 16 do 12, saiu a foto do primeiro personagem de Zekai Girl Porra véi, é um negócio muito foda véi É uma mistura de Big One e Wakaranger, certo? Wakaranger é do Goranger, que foi a primeira série de Sentai de 1975 E o Big One é do Chakar, certo? De 1977, mano Fora que vai ser uma série combinando, fazendo alusão A outras séries de Sentai do passado, certo? Vai ter muita coisa legal, os olhos já estão ferradaços aí Vai ter muita coisa combinando, saca? Eu tenho que dar os créditos aí ao nosso querido pessoal do Mega Power Que eu dou uma olhada no vídeo, óbvio eu não sou idiota de falar que eu vi Mas enfim gente, mas estou sintetizando porque eu gosto de fazer esses vídeos mais curtos E dando as minhas primeiras impressões referentes ao personagem Se vocês forem ver, tem gente falando Porra, parece um Kahneman Rider aí Que vai aparecer na série Amigos, ficou muito bom O concept art do personagem principal nesse momento Está incrível Pelo que eu entendi, ele vai aparecer No finalzinho da série de Kiramega, né? Que é a atual, certo? Série Que está muito bom, o hype está muito bom Pelo menos para mim Eu estou gostando muito da série Um abraço para a Dini Chan também Do Jay Zafio, quem não viu Vai lá no Spotify O Jay Zafio lá Samuka e eu Contra o Alex e o Eurico Ou seja, a dupla Super Sentai Que sou eu e o Samuka Contra o Eurico e o Alex Da outra dupla, ok? Dá uma olhadinha lá Beleza? No Jay Zafio Que é um programa muito legal Que envolve muita coisa referente à cultura Do Sentai, dos Kahneman Riders Ou seja, do Tokusatsu no geral Beleza? Muito bom Participei até de um pedacinho lá do Alma Tokusatsu Deu alguns problemas, mas enfim Foi muito bom participar Um grande abraço para vocês Mas voltando ao nicho aqui Que a gente estava conversando Então vamos lá A série, como normalmente A gente já sabe Normalmente como é É ativada por volta de fevereiro Como todos os anos É só você contar o carnaval Carnaval, pum Tem nova série De Sentai na área, ok? O negócio vai ser muito sensacional Eu estou num hype gigantesco Para ver Zecaiger ou Zecaizer Como você preferir Beleza? Eu fico Estou aqui Só esperando Esperando para que as coisas Deem o mais rápido O mais tranquilo possível É isso aí pessoal Celulaica Pro Venha beber na taverna de Tio Sovica Porque aqui A loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Ah, lembrando Que dia 26 Dia 26, o 12 Eu, Barrigual TV Estaremos fazendo esquenta Do novo episódio Do grande Guardião da Terra Insector Sun Beijo no seu coração Cris Lee Tamo junto Agora sim Venha beber na taverna de Tio Sovica Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Poxa vida Cadê a bebida, cara? Cadê a bebida? Natal, Natal Tá chegando Eu não tenho a bebida Na minha mão Ah!